Você quer comprar esse instrumento bonitão, esse cavaquinho aqui bonitão lá no meu site? É só entrar lá, www.emersonbrasamusic.com.br, beleza galera? Então vou tá, já tem as fotos dele aí, você pode comprar parcelado e até 12 vezes. Ou então mandar um e-mail pra mim pra tirar algumas dúvidas aí, beleza? Meu e-mail é emersonbrasa.gmail.com Também tem as minhas apostilas lá de cavaquinho. Então aqui é o som pra você tá escutando aí, beleza? Olha lá. Beleza galera? www.emersonbrasamusic.com.br Valeu! www.emersonbrasamusic.com.br